Atenção, seja um profissional bem sucedido, chegou a sua oportunidade com a expansão da construção civil, matricule-se hoje mesmo no curso de mestre de obras, com esse curso você poderá montar a sua própria empresa ou trabalhar em construtora, o curso será ministrado por engenheiros civis, faça já sua reserva, informações e matrículas, Avenida Eixo Urbano Central, 17 Sala 5, no centro de Camassari, telefone 3181-9251-8702-9277, 8371-8755, realização, perfil.